Rede USP de rádio, Rádio USP São Paulo, ZYD 833, 93,7 MHz, Rádio USP Ribeirão Preto, ZYM 943, 107,9 MHz, Rádio USP. A Viola Caipira está presente toda semana na Rádio USP. O programa é uma parceria com o núcleo de apoio à pesquisa em ciências da performance em música de Ribeirão Preto. Revoredo, toda quinta-feira, às cinco da tarde, com reapresentação sábado, às oito da manhã. Manhã na USP, todas as vertentes da música brasileira. Mestre Ambrósio, de Siba, pé de calçada. Anticelso Sim, com André Stolarski e Cacá Machado, trema essencial. Sebastião Biano e seu terno esquenta mulher, do Sebastião e Caetano Veloso, Pipoca Moderna. São quarenta e quatro anos de convívio, muita informação e cultura aqui na Rádio USP. Neste aniversário, é com você que compartilhamos uma programação educativa, plural. O Olhar Brasileiro de hoje voltará seus olhos para o cantor, compositor e instrumentista Lúcio Alves. Manhã com Bar, programa dedicado à divulgação e à contemplação da música maravilhosa do compositor alemão Johann Sebastian Bach, o Divino Bach. Renovamos nosso compromisso em oferecer os mais variados programas e músicas por meio das ondas sonoras e da internet. Ouça a Rádio USP em noventa e três vírgula sete São Paulo, cento e sete vírgula nove Ribeirão Preto e em jornal ponto USP ponto BR barra rádio. Rádio USP, sua presença é sempre bem-vinda. Rádio USP, quarenta e quatro anos. Rádio USP. Rádio USP. Rádio USP. Rádio USP. Rádio USP. Quase de manhã, Javan, no nosso Manhã na USP. Também Zé da Zilda e a Zilda do Zé deles, Saca Rolha, Guinga e Quarteto Carlos Gomes, de Guinga e Tiago Amud, Avenida Atlântica. A Rádio USP está com você em qualquer lugar. São Paulo, noventa e três vírgula sete, Ribeirão Preto, cento e sete vírgula nove, pelo site jornal.usp.br e pelo aplicativo Jornal da USP. Você já baixou o aplicativo da Rádio USP no seu celular? Ainda não? Além de você poder ouvir a Rádio USP em tempo real, você acompanha as notícias, pesquisas e todo o conteúdo do Jornal da USP. Baixe o aplicativo, é fácil. Entre na loja virtual de seu celular Android ou iOS. Procure Jornal da USP e pronto, um conteúdo diferenciado a um clique. As histórias mitológicas dos povos no começo da sua noite. Mitologia, histórias sagradas, de segunda a sexta-feira, às dezoito horas. Você livre para ouvir o que mais gosta, onde quiser. Acesse a Rádio USP via streaming. Rádio ponto USP ponto BR. Manhã na USP, música de qualidade. Renovamos nosso compromisso em oferecer os mais variados programas e músicas por meio das ondas sonoras e da internet. Ouça a Rádio USP em noventa e três vírgula sete São Paulo, cento e sete vírgula nove Ribeirão Preto e em jornal ponto USP ponto BR barra rádio. Sua presença é sempre bem-vinda. Rádio USP, quarenta e quatro anos. Rede USP de rádio. Rádio USP São Paulo. ZYD oitocentos e trinta e três noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio USP Ribeirão Preto. ZYM novecentos e quarenta e três. Cento e sete vírgula nove megahertz. Rádio USP. Jornal da USP no ar. Olá, muito bom dia a você que acompanha a programação da Rádio USP São Paulo e Rádio USP Ribeirão Preto hoje terça-feira dia doze de outubro dia da padroeira do Brasil e também dia das crianças. Eu sou Márcia Vanza e no Jornal da USP no ar edição das oito e cinco você vai saber que especialistas alertam sobre o uso de medicamentos nocivos durante a amamentação e que a explosão no uso das redes sociais abre possibilidades para o setor cultural. E ainda que gêmeos digitais podem fazer a diferença no futuro dos processos industriais. Rádio USP informação E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar. Primeira edição aqui pela Rádio USP seguimos juntos até às nove da manhã. Sempre trazendo pra você cobertura completa dos assuntos do dia e da produção científica da universidade. A gente vai falar de saúde, de prevenção, de tratamento, centro de assistência toxicológica do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP orienta sobre o uso de medicamentos durante o aleitamento materno. Então apesar da maioria dos medicamentos ser excretada no leite materno, nem todos são incompatíveis e podem oferecer risco de intoxicação. É sobre isso que a gente vai falar. E eu converso sobre o assunto com o doutor Carlos Roberto de Medeiros, que é gerente médico do Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança. Doutor Carlos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui pra falar um pouquinho a respeito desse tema que pra nós é de extrema relevância. E quero agradecer também a presença da Eliane Gil Rodrigues de Castro. Ela é farmacêutica, então, do Cetox e é assistente toxicológica. Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje pra falar sobre o assunto da maior relevância para as mães. Muito obrigada pela atenção de ambos e eu começo com o doutor Carlos perguntando o seguinte, já mesmo antes, né, do nascimento, durante o período de gravidez, muitas mulheres têm preocupação, não é, com ingerir medicamentos, fazer uso de medicamentos e a gente sabe que isso tem que ser controlado. Isso também acontece ou deveria acontecer durante a amamentação, doutor? Sem dúvida. Essa orientação que começa no período pré-natal, ela deve se estender após o parto, né, porque esses eventuais medicamentos, eles podem ser, então, secretados junto com o leite, né, e pode trazer problemas pro pro recém-nato, com certeza. Essas orientações, elas devem ser, sim, continuadas após o nascimento da criança. Agora, pergunto pra Eliane, o caso de uma intoxicação pode se transformar em uma situação mais grave, mais delicada, pra mãe e pro bebê? Eventualmente, sim, dependendo do medicamento, de várias condições, né, de circunstâncias. A condição clínica do bebê, os neonatos e os prematuros, por exemplo, são muito mais vulneráveis, né, de modo geral, a população pediátrica já é considerada mais vulnerável quando comparada com adulto. E os prematuros, neonatos, ou aqueles que já nascem com as condições, com condições... com as condições, com as condições. E a invasão, que as condições... E a